A nossa aula de hoje é sobre progressão aritmética. Vamos apresentar alguns conceitos e após resolver um exercício. Uma progressão aritmética é uma sucessão de números em que a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Também é conhecida pela apreviação de PA, a representação de uma progressão aritmética, representando por A1 o primeiro termo de uma progressão, por A2 o segundo termo de uma PA e assim sucessivamente até o último termo em que representamos por A e N, caso a progressão tenha N termos. Então seria A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc. E assim sucessivamente até A1. Uma representação. PA, a índice 1, a índice 2, índice 3, índice 4, índice N. Por exemplo, um exemplo de uma PA. 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Essa PA aqui possui 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde o índice 1 é igual a 5 e o índice N. Se o N vale 6, então o índice 6 é o 15. A fórmula geral do termo de uma PA. Como sabemos, o próximo termo de uma PA é igual ao referido termo anterior mais a razão R. Para uma PA genérica, podemos dizer que o segundo termo é igual ao primeiro termo mais a razão. O terceiro termo seria o resultado da soma do segundo termo com a razão. O quarto termo seria a soma do terceiro termo mais a razão. Portanto, partindo-se do primeiro termo, a fórmula geral do termo de uma progressão aritmética, que é uma PA, é dada por A índice N é igual a A índice 1 mais N menos 1, entre parênteses, vezes a razão. Então, o A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1, vezes a razão. Vamos agora fazer um exercício sobre o PA. Qual é? O trigésimo múltiplo do número atual 21. Bem, essa questão apresenta uma espécie de pegadinha, porque a gente tem que lembrar que os números de um número, eles são feitos a partir de multiplicações para obtenção de números que esses números possam dividir em referência do número. Mas, o número 0, que é o número neutro, ele estaria, por exemplo, ele teria que sair. O primeiro múltiplo de 21, 21 vezes 0, é 21, 0, né? 0. Então, é igual a 21 vezes 0, que dá 0. O segundo é igual a 21 vezes 1, que dá 20, 21 vezes 1. 21 vezes 1, 20. Depois, 21 vezes 2. Depois, 21 vezes 3. O problema pede qual é o trigésimo múltiplo de 21. Ora, ele parece estar querendo o a índice 30, que é justamente o trigésimo múltiplo do número 21. A fórmula geral é a índice m é igual a índice 1, mais 0, menos 1, vezes r. Em que? R é igual a razão. Bem, nós temos aqui 0, 21, 42, 63 e assim sucessivamente até o a índice 30, que se quer encontrar. Portanto, a razão é o que? A razão é igual ao termo menos o anterior. Qualquer termo de uma P-A menos o seu anterior é igual a razão. Perfeito? Então, nós estamos aqui, olha bem. A razão é igual a 21, menos 0, que é igual a 21. Ou, a razão pode ser igual a 63, menos 42, que é igual a 21. Da fórmula geral, ficaria A índice 30, seria igual a A índice 1, que no caso é 0, mais 30, menos 1, vezes a razão, que vale 21. Perfeito. O A índice 30, sendo igual a 30, menos 1, vai dar 29, vezes, vezes 21, porque o 0 aqui não influenciaria no resultado. Então, 29, igual a 29, vezes 21, é igual a 609, que é a nossa resposta. O A índice 30 vale 609, portanto, resposta 609. Obrigado.